Por você ter narrado os jogos e o Palmeiras ter chegado, criou um negocinho com você, né? Mandaram aqui, ó. Tem como narrar todo o jogo do Palmeiras na Libertadores pra sempre? Nosso talismã. É que eu nunca narrei uma derrota do Palmeiras na Libertadores. Eu não narrava os jogos do Palmeiras na Fox. Quem narrava era o Nivaldo Prieto. E no título, eu não sei porquê, eles resolveram me colocar pra narrar o jogo do Palmeiras. Porque eu não tinha narrado nenhum jogo do Palmeiras na Fox. Ganhou aqui no Allianz Parque. Depois eu fiz o segundo jogo com o jogo fora, o Palmeiras ganhou e eu fui pro SBT. Quando eu fui narrar o primeiro jogo, aí as pessoas mandavam, eu falei, ó, vou narrar o jogo do Palmeiras. Aí as pessoas mandavam no Twitter, eu falei assim, não esperamos você falar assim, não, Rony, não é assim. Não, Rony, o Rony, o pessoal tava pegando muito o pé do Rony. O primeiro lance, ele pegou na bola e errou. Aí eu falei, vocês tão esperando, né? Não, Rony, não. Aí eu falei assim, pô, mas eu gosto desse cara. Aí eu falei assim, mas... Aí no outro jogo eu falei, vai ter gol do Rony. E teve gol do Rony. E aí o Rony começou a fazer gol. E aí eu criei o Rony Rusco, que é uma música da Blitz, né? Do Evandro Messias. Sim. Eu fiz jogo contra o São Paulo e fiz jogo contra o Galo. Foram dois times brasileiros do Palmeiras. E teve muitos torcedores do Palmeiras que falaram assim, você tá torcendo pro time? Você tá torcendo pro time? Só porque ele não torceu pro de vocês. Não dá, não dá, não dá. O torcedor do Flamengo pegou um bode do SBT. Eu vi os caras comentando aqui, ó. Fica a p*** porque não passa os jogos do Flamengo. Mas o que acontece? Esse ano as escolhas foram nossas. Na fase de grupos, você tem dois jogos. Você pode escolher dois jogos. Então escolheu bastante. Se eu não me engano, nós passamos quatro jogos do Flamengo na fase de grupos. Depois vieram as oitavas de final. Nas oitavas de final, a gente teve São Paulo e Racing e o Flamengo pegou um time pequeno. E aí só pode escolher um. A partir das oitavas, só um. Aí o cara fala, vamos pegar o melhor jogo. Foi o São Paulo e Racing. Aí depois, no segundo jogo, Palmeiras e São Paulo. Na semifinal, podia dar Flamengo e Fluminense. Esse ia ser o jogo. Não deu Flamengo e Fluminense. Deu Flamengo e Barcelona e deu Palmeiras e Atlético Mineiro. Qual jogo é melhor? Lógico, Palmeiras e Galo. Então pronto. Era Palmeiras e Atlético. Exatamente. Tinha duas torcidas. Exato. A do Flamengo... Será que a torcida do Flamengo é maior que a do Palmeiras e a do Galo junto? Eu acho que é. Mas qual é o jogo que você não é torcedor do Flamengo? Você gostaria de ver? É mais interessante de ver o jogo Palmeiras e Galo. Quem não torce para nenhum dos dois vai ver Palmeiras e Galo. E quem que é o grande favorito? Se for olhar jogador, o Flamengo. O Flamengo tem mais time do que o Palmeiras, individualmente. O momento... Porque o Palmeiras vai lá e... Agora, o técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira, é especialista em um jogo. É. Ele não perde a eliminatória. O que é o Palmeiras, o que é o Palmeiras, o que é o Palmeiras, 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 o Obrigado.